Estamos em direto do Mosteiro dos Gedunimos Em que o rei e a rainha casaram-se Estavam muito bem vestidos e muitos convidaram a entraram Inês, quer dizer, se gostaste... Sim, Inês, eu dei! Qual é que foi a parte que gostaste mais do casamento? Querem ver o anel? Querem ver o anel?